Quem é este que faz o mar se acalmar? E a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas? E por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver? E o coração do homem pode escondar? Quem é este que cura as doenças? E o corpo e a alma pode exaltar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus Morreu na cruz em meu lugar Mas a morte venceu e ressuscitou Igual ao meu Deus Não há O meu Deus é um Deus de milagres Não há limites Para o seu poder cadir Realiza o impossível Para ele na verdade não desistiu Para ele para a nation Para ele na verdade não dá Às ráddoing Quem é esse que fecha a boca dos leões E na fornalha a mente pode caminhar Quem é esse que ressuscita o povo E uma nova vida faz o homem experimentar Quem é esse que abre as portas das missões Que liberdade vai seu cérebro caminhar Quem é esse que diz Tenho sempre a hora Pra minha amada dor Pra buscar Seu nome é Jesus O Filho de Deus 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 Realizou o impossível Para ainda aderrante de Deus Meu maior milagre é o feroe em mim Meu maior milagre é o feroe em mim Meu maior milagre é o feroe em mim